Hoje é dia de mais um episódio de Evo, Search for Eden. Bem-vindos ao canal São Derd, aqui quem fala é o Gabriel. Beleza, bora continuar aqui nossa jornada. Acho que esse é o último mapa, né? Descobrir o que a gente tem que fazer. Tem que pegar um teletransporte ali na frente, né? Tá, vamos seguir. Bora, bora, bora. A gente derrotou a rainha abelha aqui, né? Aqui é um teletransporte, é só apertar A que a gente ativa ele misteriosamente. Interessante aqui juntar pontos de evolução. Cara, que se eu for enfrentar algum chefe agora, dá pra eu evoluir o pescoço ali, né? Que é só pra recuperar o life, parceiro. Na malandragem. Final Ocean. Tá, a Gaia aqui tá dizendo pra gente que o cristal transformou os Rogons. Os Rogons devem ser uma criatura, né? Em criaturas mais violentas. Tá dizendo que os Rogons estão atacando as baleias por causa do cristal, né? Tá pedindo pra gente passar o Serói aí nos Rogons. Eu não faço ideia do que seja o Rogon. Beleza, parceiro. Deve ser uma criatura nova, né? Vambora. Pessoal, se curtiu o conteúdo, não esquece de dar o like, se inscrever e seguir a gente nas redes sociais. Dá bastante moral com o nosso canal. Tá chegando no final de Evo, né? Deixa eu matar esse camarada aqui pra ver quanto é que ele vai me dar aqui, né, cara? Quatro? Ah, tá de sacanagem, né, parceiro? Vambora. Mas cuidado com o meu chifre, com todo respeito. Meu chifre custou muito. Acabar quebrando com esses caras aqui não vale a pena. Isso aí. Ludi Briou, Dibraldo. Deixa eu ver esse aqui quanto é que vai me dar. Boa. Uma mordida só? Sem. Aí sim, hein? Aí a gente já começa a conversar. Beleza? Lembrando que cada evolução de pescoço aqui eu tenho que gastar 200, né? Então é sempre bom estar pegando aí esses que valem mais. É importante. Tá, show. Ih, cara. O chefão do primeiro capítulo. Será que ele vai estar difícil igual o outro capítulo lá? O primeiro? A gente sofreu, hein? Ah, não. Ele tá fraquinho, hein? Tá fraquinho, hein? Tá fraquinho, tá fraquinho. Mordida de 5, cara. Ih, mas os dois juntos vai dar merda. Caraca, maluco. Ele veio embrasado, hein? Boa. Tá, 58 tá bom. Eu vou entrar nessa caverna aqui e ver qual que é a ideia. Bem fraquinho eles estavam aqui, né? Ih, caraca. Nós somos os Rogons. Nós evoluímos do peixe. Nós ouvimos que algumas criaturas da terra tomaram o nosso domínio. Então nós estamos atacando eles. De qualquer jeito, você parece com eles, né? Eu acho que foi isso que ele disse. Pô, parece que é um bicho que monta o peixe aqui e os caras ainda dão um tiro ainda. É, cara. É difícil de acertar eles, irmão. Boa. Me recupera só 3. Vai dar problema. Vai dar caô isso aqui, hein? Caraca, vocês são chatos pra caralho, irmão. Puta merda. Boa, garoto. Vambora. Será que eu tenho que matar todos eles? Boa pergunta. Eu consigo... Bom, eu consigo dar um coice neles também, né? Com um ar aqui. Eu não sabia. É, eles te atacam várias vezes, né? Eles são chatos, mas o bom é que eles são fracos, né? O ataque deles tirava pouco sangue, nossa. Calma aí, calma aí, mano. Porra, cara. Esse tiro aqui é sacanagem, cara. Porra, irmão. Acerta a mordida, mas não acerta. Que magia é essa? Aí. Tá, vamos descer. Boladão, parceiro putaço. Pra esquerda, o que que tem? Toma um chifradão. Posso ficar... Posso ficar apelando pro chifre, não. Senão vai quebrar. Tá, eu vou continuar descendo, cara. Porra, aí o chifre quebrou, cara. Pô, eu nem queria acertar ele. É, provavelmente eu não devo ter que matar todos eles, não. Porque eles estão renascendo, né? Vai ter algum chifão, cara. Eu tô sentindo que vai ter algum chifão. Qual é, mano? Boa. Ah, merda. Show. O bicho é estranho que ele tem um olho vermelho, né? Que bizarro. Os dentes dele são vermelhos também? Ou é a gengiva? Sei lá, coisa estranha. Ô, merda. Boa. Calma. Bolo de briei, mordisquei a cara dele. Vamos subir, boladão de amor. Boa, dei um de braudo. Opa, uma passagem. Tomara que seja a saída. Pô, beleza, hein? É a saída. Sim, eu saio do labirinto aí. Partiu, partiu. Ih, cara. Qual o tamanho do bicho, cara. Puta merda. Você é um dos que tá ajudando as baleias. Nós estamos protegendo o poder dos... Não, nós somos protegidos pelo poder dos cristais. Nós, os rogons, iremos governar os oceanos, né? São os caras, são um ditador, parceiro. Tá, basicamente eles tão dizendo que o território é deles e que as baleias tem que ir pra casa do cacete. Tá perguntando se eu concordo ou não concordo. Não concordo não, parceiro. Eu acho que as baleias tem que ter o espaço delas também, com todo respeito. Você está do lado das baleias. Ih, ele vai querer me dar porrada. Ih, caraca, ele lançou a magia, mané. Porra, é apelação, hein, cara? Porra, me deixou cego. Ah, é, mané. De novo. Nossa, 22? Hum, 22 eu já vou ter que apelar aqui pra minha evoluçãozinha do pescoço, né? Eu já dei uma mordescada nele ali também, né? Sai, filho. Puta merda. Cara, eu não tô vendo nada. Assim vai ficar difícil. Calma. Beleza. Porra, vai ser tenso, hein, cara? Se ele ficar soltando essa magia toda hora em mim e eu ficar cego, vai ser difícil. Boa. Tentei dar o coi, se errei. Acertei mais uma, mais uma. Boa, garoto. Tocou içada bonita. Beleza. Hum, ele tem uma agarrada boa, hein? Show. Calma. Evoluo de novo, não vamos dar mole. Porque voltar o labirinto ali vai dar trabalho, irmão. Deixa eu dar uma fugida aqui pra eu voltar a enxergar, senão não dá. Nossa. Pode ir ele, filho. Não tem problema, irmão. Vou ficar evoluindo aqui pra recuperar até o talo. Merda. Porra, que porra é isso, cara? Ah, para, cara. Toda hora ele me acerta essa merda dessa magia dele, cara. Acelera. Caraca. Quase que me acertou. Agora a gente vai... Agora a gente vai... Ah, vai para o pau, parceiro. E macetei. Macetei já era. Ganhei, parceiro. Pô, bicho é pelão, cara. Ele não é difícil, ele é pelão, irmão. Vambora. Quero saber. Pô, chefe chato. Chefe mais chato do jogo até agora foi esse aqui. Beleza. Os golfinhos estão todos felizes. Todo mundo bem. Só eu que tomei porrada. A baleia. Rei baleia. Obrigado por derrotar os rogons. Eu estava com medo que eles pudessem continuar governando o oceano usando o poder dos cristais. Estou muito aliviado. Ela disse que vai liberar uma passagem pra mim, né? Mandou voltar pro mapa. Tá, voltamos a ser aí um mamífero raiz, né, brother? Nada de ficar nadando. Vambora pela terra mesmo. Tá, vou ter que atravessar pro lado de lá de novo, né? Foi aquela passagem ali que ela falou. Bem lembrado que foi a gente que arrebentou lá com o domínio deles, né? Eu não tinha reparado nisso. Li um comentário ali do escrito ali. Foi a gente que arrebentou eles mesmo. Pensa, pensei que tinha sido uma criatura estranha. Ah, vocês não, cara. Porra. Cara, eu não vou nem ler o que vocês vão falar. Eu só quero sair de vocês, cara. Eu só quero meter o pé daqui. Ué, mano. Deixa eu te dar um dibraldo aí. Opa! Bora, 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 irmão. Nossa, 17. Sai, filho. Não. Vou ter que evoluir aqui, cara. Não vou morrer aqui, não. Pô, os bichos estão fazendo um corredor polonês comigo ali, mané. Bora, sai, sai, sai. Boa. Pulou, boladão de amor. Vambora. Esses bichos aqui não dá pra gente, não. Isso é muito forte. Tá, vamos subir, né? Parece a última fase desse mapa, inclusive. Ih, caraca. Entrada do Eden. Vou pegar essas bananas aqui, né, irmão? Está frio, muito frio. Pô, um ser humano com o tamanho do porrete do bicho, cara. Puta merda. Quem é você? Eu nunca vi você antes. Eu sou o guardião dessa caverna que dá o caminho para o Eden. Está falando que ele pertencia à tribo dos macacos, mas eles meio que baniram ele porque ele era mais esperto e começou a evoluir mais, né? Está falando que os caras que estão dentro dessa caverna acolheram ele e aí ele está meio que sendo um segurança, né? O guardião deles. O cara é grandão, hein, mané? Ó, é? Será que eu consigo te macetar? Opa! Irmão, o fight aqui está franco. Porra! Caraca, o bicho me abisolou, mané? Porra! Tá, o macete é não ficar entre ele e a saída, né? Porra, que merda, hein, cara? Que porrada ele me deu. Tá, mas tem o macete, né? Tem o macete, ó. Ih, macetei. Porra, subestimei o cara, mané? O cara me isolou de novo. Filha da puta! Boa! Esse humano é grande, hein, cara? Porra, parece um gigante, brother. Show. Beleza. Tem que ser perfeito, pode errar, não. Ei, parceiro, vai viver de quê? Calma. Boa. Cara, na moral, esse porrete é muito exagerado, cara. Esse porrete é muito grande. Boa. Boa! Fechamos! Isso aí, beleza. Vários pontos de evolução. Vou levar as bananas também, porque eu sou desse. Vamos entrar na caverna aí e bora pro Éden, parceiro. É. Tá, aqui são os elevadores, né? Vamos lá. Partiu. O que você veio aqui? Nós somos os pessoas dinossauros? Dino people? Não faço ideia do que seria esse Dino people. Nós escapamos da extinção e evoluímos. Somos os homens que podem usar o cristal. É muito perigoso manter esse cristal. Tá, não entendi o que é esse seal off. Não entendi. A gente tem que fazer alguma coisa com o cristal. Até lá ninguém pode entrar no Éden. Vai pra casa. Falando pra gente ir pra casa, eles vão pegar a gente, parceiro. Eles são fortes, hein, cara? Doze de dano é um dano considerável. Vai, irmão. Foge não. Foge não, parceiro. Boa. Duas mordidas. Porra. Tá, vambora. O dibriamos ali. Demos um dibraldo nele. Eu acho que eles não ameaçaram a gente, hein, cara. Caraca, Karateka, irmão. O outro já chegou e já lançou o Hadouk. Vambora. Boa. Tá, tá aparecendo outro labirinto aqui, né? Vou ter que ver qual que é o caminho certo aqui desses elevadores. Boa. Corre, malandro! Ah, me enganaram. Me ludibriaram. Vou descer. Quase seis mil pontos de evolução, né? Eu acho que tá perto do chefe final do jogo. Merda, esse Hadouken dele é teleguiado, hein? Não era aqui. Aqui eu já tô voltando pra onde eu tava. Ou não. Caraca, maluco! Não! São muitos, hein? Oh, merda. Ih, o que que foi que aconteceu aqui? Tá dizendo que o recipiente ali tinha o cristal explodiu. Cara, tá com cara de outro chefão, hein? Ih, caraca! Ih, me puxou. Nem fiz nada. Ih, meu irmão. São os cristais? Aqui parecem os cristais, né? Você está tentando obter a entrada do Éden. Você é o cara que tá tentando entrar no Éden com a ajuda de Gaia. Eu sou Bowbox. A criatura mais forte deste mundo. Ih, é o chefão. Olha o chefão final. Tá dizendo que ele evolui se alimentando dos cristais que esses Dino People aí pegam, né? Tá dizendo que ele vai pro Éden e vai ser... Acho que é o... Esse é Sweet Table. Não faço ideia do que é isso, cara. Tipo, se algum parceiro de Gaia, né? Acho que vai ficar do lado de Gaia. E juntos irão governar o futuro. Tá dizendo que tem mais do que esse pra mim que não vai deixar eu chegar no Éden. Esse é o fim da minha jornada. É o chefão. Ih, meu irmão. Aqui vai dar merda, hein? Aqui vai dar merda, parceiro. Pode ter certeza. Faço ideia de como derrota esse chefão, cara. Opa! Porra, 12 de dano. Deixa eu já evoluir aqui, né? Vai recuperar meu life aí, pelo menos. Nossa Senhora! Eu consegui recuperar bastante vezes o meu life, né? Boa! Tem uma mordiscada nele ali, hein? Duas. Mais uma. Qual que é a ideia? Ih, soltou um cristal aqui, hein? Posso morder ele? Não. É o lagartim. E aí? Só isso? Ele acha que solta bichos, né? Deixa eu dar uma moral aqui de novo. Pra não correr riscos, né? Show. Calma, afasta dele. Mais um. O que ele vai se transformar? Por baratão, mané? Caraca! Ih, mané. Vou ter que ficar lutando contra esses bichos aí. Boa! Calma aí, mané. Não lembro de enfrentar essa barata no jogo, não, hein? Boa! Porra! É isso que eu fico puto nesse jogo, cara. O bicho te acerta uma vez, ele continua te acertando. O bicho vai passando, atravessando, como se não tivesse nada na frente dele. Não é possível que eu tenha que ignorar ele, cara. Ele tem que ter... Esse tentáculo vem aqui, atravessa tudão também. Será que eu posso morder o tentáculo? Calma. Boa! Não contava com o meu cu. Tá, vou ter que evoluir de novo aqui. Vai ser isso a partida inteira. Merda. Morre não, mané. Acho que esse bicho não morre, não. Morreu. Porra! Só me deu 100. Valeu. Vai recuperar o meu life, pelo menos. Boa! Boa! Tá. Sai de perto. Acho que eu já entendi. Entendi como funciona. O que vai ser agora? Ô, merda! Como é que esse bicho tá voando, irmão? Nossa senhora! Que bicho esquisito, cara! Não, por enquanto mantém. É, agora vai ter que... Agora vai ter que operar o life. Esse bicho eu também não vi no jogo, não. Boa! Consegui desviar dele. Porra, cara. Aí é difícil, hein? Não! Bora, filho. Morre, peste. Macete? Macete, hein? Ih, macete, hein? Tinha que ser essa porra desse tentáculo aqui atrapalhar o meu macete, cara. Tentáculo de merda! Chega mais. Eu tenho que triblar essa mordida dele. Se eu não triblar essa mordida dele, não adianta. Boa! Recuperamos o life. Vamos lá mastigar o tentáculo. Merda! Bom. Bom. Caraca, cara. Beleza. Faltam muitos cristais ainda? Alguns. Vai demorar. Recuperar o life aqui, né? Vamos ver o que vai vir agora. Ah, não. É só... Esse aqui era dado. Era de graça. Então eu tenho que realmente esperar ele se transformar, né? Para eu não gastar meus pontos de evolução. Que chefe esquisito, cara! Dinossaurão. É, esse aqui eu lembro que tinha uma espécie parecida com ele. Pô, não posso deixar ele gritar, né? Ele me atrapalha. Merda. Calma. É, esse é mais fraco, né? Se for só esse o ataque dele, ele é mais fraco. Calma aí, irmão. Boa. Show. Tá bom, evoluindo. Vamos dar mole. Esse maluco tem um grito sinistro, hein? Se eu ficar aqui, será que ele me acerta? Acho que ele não me acerta, não. A gente morreu, hein? A gente morreu. Bom. Show. Beleza, vai botar mais um. Pode vir, irmão. Vem, mas vem, tranquilo. Quem que é o próximo? Chega mais. Filho da puta. Você não, cara. Você é chato demais, cara. Doze, doze é pau, hein, cara? Doze é pauleira. Bichinho da costa com um ácido. Olha lá, Reptile. Mortal Kombat. Oh, merda. Boa. Não me engano, esse pulo dele. Não. Porra, tem que evoluir aqui, cara. Boa. Boa. Ainda mordisquei o tentáculo ainda. Sou brabo, parceiro. Boa, driblei. Calma. Boa, garoto. Amassamos o dinossauro. Agora bora morder o tentáculo. Morde, malandro. Vou botar mais um? Faltam quantos? Mais dois. Mais dois cristais, hein? E aí, parceiro? Vai virar o quê? Ah, esses caras eram mais fáceis, né? É, mas... Tá me tirando um dano maneiro aqui, hein? Oh, merda. Irmão, a porrada aqui tá franca, hein? Calma, não vamos dar mole. O X1 aqui tá franco, irmão. É lá e cá. Ai. Oh, merda. Boa. Beleza, pegamos a carne. Morde o tentáculo. Morde, chacoalha e não larga. Vai, filho. Boa. Mais um, né? Só falta um cristal. Vamos ver o que isso vai virar. Ah, tá de sacanagem, né? Água viva? Ah, porra. Tá, nunca julgue. Nunca julgue pela aparência. Oh, merda. Recupera aí, parceiro. Pô, o bicho era pequenininho, mané. Eu tava tirando mó sarra aqui. Pô, é, mané. Boa. Show. Morre, peste. Mas o trabalho foi baratinho, né? Baratinho deu trabalho. Merda, cara. Se eu soubesse que era só mais uma mordida, eu tinha mantido. Acho que agora é só matar ele, né? Acho que ele não tem mais tentáculo. Mais cristais, quer dizer. Fechou? Fechou, hein? Fechou, hein? Vem sema, hein? Já era, parceiro. Caraca, o bicho é doido, hein, cara? É complicadinho. Se chegar aqui sem ponto de evolução, não dá pra derrotar ele, não. E aí? Eu sou o Gaia. Obrigado por derrotar a Bowbox. Nós não teríamos nenhum futuro no Éden se ele viesse pra cá. Deixe-nos ir para o Éden. Finalmente, nós estamos perto de terminar a nossa evolução. Beleza, então, parceiro. Bora pro Éden. Malandro. Ih, cara. Será que tem mais alguma coisa? Ele não era o chefão final? Tava com mó cara de chefão final, parceiro. Ah, Gaia. Eu sou o Gaia. Finalmente você chegou ao Éden. Você passou por um severo teste da natureza. Tá dizendo que o nosso futuro está diante de nós e que nós podemos controlar o nosso destino. Deixe-nos continuar a nossa jornada. É, acho que fechou, né, cara? Acho que a gente conseguiu chegar no Éden. Tá, agora o Sol tá falando com a gente, dizendo que a gente terminou nossa jornada, conseguiu evoluir e vai ficar do lado de Gaia no Éden pra construir um belo planeta. Tá dizendo que gostaria de me dar uma coisa chamada inteligência. Você pode criar uma civilização e ajudar o mundo com prosperidade usando sua inteligência. Por favor, seja cuidadoso e use isso com sabedoria. Nós iremos dar a você a terra do Éden e se aceitar, você entrará pra nossa família. Vá para o Éden com Gaia. Porra, mano, maneiro demais. Muito maneiro, cara. Eu não esperava que um jogo nessa época fosse tão diferente assim e fosse tão bom. Ninguém matando ninguém, né, cara? Uma parada mais harmônica. Ó o pontinho de interrogação. Pra onde nós vamos? Maneiro, cara. Eu não esperava, sinceramente. Não esperava que um jogo tão antigo, com uma pegada tão diferente fosse tão bom quanto esse aqui. Fiquei surpreso. Não conhecia ele, fui conhecer depois de adulto, né? Mas mesmo assim, muito provavelmente eu quando pegasse ele quando era garoto eu não teria gostado. Porque ele é muito paradão, né? Muito repetido. Mas a ideia dele e o seu objetivo é totalmente diferente, cara. Ele é um jogo realmente pros adultos. Acho que na minha idade mesmo, quando saiu, eu provavelmente não gostaria. Bom, pessoal, então é isso. Esse é o final da série. Espero que vocês tenham curtido. Se quiserem botar nos comentários outras sugestões de jogos desconhecidos que sejam bons, coloquem que eu vou estar selecionando pra trazer aqui pro canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço. Até a próxima.